Desde Adão até agora, o homem tem tentado fazer seu próprio substituto. O homem tem constantemente tentado fazê-lo. De folhas de figueira, há instrução. Ele tem tentado fazer para si um substituto. Adão expressou o que estava no homem quando tentou fazer seu próprio caminho de volta, por folhas de figueira. Desde então, eles construíram torres, construíram cidades, construíram ídolos. Construíram civilização, construíram denominação, construíram regimes científicos e todas essas coisas. Mas ainda permanece a mesma coisa. Deus aceitará somente sangue. Deus só aceita um homem através de sangue derramado. Deus só aceita um homem. Deus só aceita um homem.